Nós convidamos aqui o Shouzuab, que é psicólogo forense. Primeiramente, boa noite. Boa noite. Tem acontecido demais. O que que tá acontecendo com a sociedade? É porque antes não se noticiava? O que que tá acontecendo com a cabeça desse povo? Por que tantas mulheres sofrendo esse tipo de violência extrema? Branquinho, é uma realidade que sempre aconteceu. Isso, infelizmente, não é uma novidade ou algo inédito. A questão que realmente agora a sociedade tá colocando isso muito mais em evidência, as mulheres estão falando mais, os homens também estão se movimentando mais no sentido de não aceitar que outros homens façam esse tipo de violência. E nós estamos numa sociedade, numa cultura atual, onde a mulher, ela tá tendo um papel muito mais importante, muito mais ativo. Isso, essa nova geração tem trazido com muita força e nós temos visto que a juventude tem feito um papel muito legal, mas com base naquilo que mulheres lá de 20, 30 anos atrás veio fazendo, historicamente falando, pra trazer uma luz sobre essas violências que nós temos visto. Chouzo, o que que tá acontecendo? Nesse caso de hoje, uma moça ali seria garota de programa, esse rapaz começa a se relacionar com ela. Isso, segundo ele ainda, tem que ser investigado, porque o que esse QBU aí fala aí também não dá pra se levar em consideração. A polícia vai proceder em investigação agora. Teve um caso totalmente diferente, que foi esse em Teresópolis de Goiás, onde o homem pratica o stalking, que a gente mostrou aqui no Cidade Alerta ontem, é uma modalidade criminosa aí que é mais recente na legislação. Agora eu queria entender o seguinte, como que a mulher, você mulher que assiste o Cidade Alerta nesse momento, como que ela pode identificar? Existe traço que a pessoa mostra ali, mesmo que seja um relacionamento em início, um relacionamento que talvez nem exista, que seja só o interesse do homem ali nela, tem como ela se resguardar, ela se proteger? Sim, Branquinho. Hoje temos estudos e pesquisas que mostram que agressores, eles têm um perfil, têm uma movimentação, mas, por exemplo, o homem, quando ele começa a querer afastar a sua namorada ou a sua esposa do convívio de amigos, do convívio de famílias, esse homem, quando começa a vigiar o celular dela, quando começa a mexer na conta bancária dela, quando começa a invadir de maneira muito mais incisiva a vida pessoal e íntima dela, isso já é um sinal que precisa ser tido como um alerta para essa mulher se proteger. De modo geral, essas mulheres, elas vão aos poucos sendo afastadas e ficando solitárias e sozinhas dentro de uma relação nociva, uma relação prejudicada e isso, muitas das vezes, Branquinho, é algo muito sutil, é algo que não começa da noite para o dia, mas é algo que vai vindo e a mulher não vai percebendo isso. Outra coisa que esse homem faz é destruir, de maneira muito silenciosa, também a autoestima dessa mulher. Ele vai falando para ela, olha, ninguém te quer, só eu te amo, só eu vou te querer, e ela vai entrando numa de entender ou acreditar naquilo que esse homem está falando. Essa mulher, ela vai adoecendo emocionalmente, ela vai perdendo forças emocionais e ela não vai se percebendo num lugar adoecido. Então, muitas vezes, mulheres que estão num relacionamento abusivo, num relacionamento onde elas estão sofrendo de todas as formas, elas já estão emocionalmente adoecidas, e há muito tempo, às vezes. Às vezes, tem anos que elas estão adoecidas. E aí vem uma depressão velada, muitas das vezes vem outro tipo de patologia que não é detectada, e são mulheres que precisam ser ajudadas. Então, as pessoas que percebem que tem mulheres nesses lugares, nós precisamos ajudá-las. E antigamente, Branquinho, tínhamos aquele negócio assim, que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Hoje, esse ditado mudou. Briga de marido e mulher, briga de namorado, briga entre homem e mulher. Podemos meter, sim, na colher, e temos que ajudar essas pessoas a saírem desse lugar. Naquele caso, lá de Teresópolis, eu sei que o senhor acompanhou também, inclusive aqui na Record TV Goiás, o homem demonstrava ter um interesse muito grande naquela menina. A mãe dela diz que ela nem levava aquilo a sério, ela ficava com dó dele. Quando que esse interesse, ele pode se tornar algo perigoso? Como que a mulher pode perceber isso? Quando ela vai perdendo a autonomia dela, quando ela vai se sentindo cerceada, quando ela vai sentindo que os sentimentos dela não estão sendo respeitados, quando ela vai percebendo que esse homem está invadindo um lugar ou uma intimidade que ela não abriu para ele. Isso já é um momento de alerta e de pedir ajuda. Então, nesse momento, muitas dessas mulheres estão sozinhas e elas não percebem esse movimento. Ou nós temos homens adoecidos, Branquinho, que não entendem esse adoecimento e eles geralmente vão aumentando. Nesse caso específico que você está trazendo, a pessoa se mata no final de tudo, mostra que a saúde mental deles já estava prejudicada há muito tempo. Só que talvez ninguém percebeu isso, talvez ninguém deu atenção para isso. e infelizmente tivemos uma trágica finalização dessa história. Muito obrigado. E tem mais uma coisa, ainda não inventaram, não sei como algum programador ainda não fez aquela ideia, que eu sempre trago aqui. Não tem o aplicativo de relacionamento, de encontro? Tem que fazer o aplicativo de relacionamento com a parte do puxar a capivara. Porque puxa a capivara, porque geralmente, quando puxa a capivara, tem histórico de malandragem, tem histórico de crime, aí a moça já pode se resguardar e sair fora. Se ela entrar mesmo assim, aí é ela que está pondo a conta dela em risco. Né, doutor? Valeu, muito obrigado. Obrigado pela participação.